Aterna voz do Salvador te fala como vida Oh, venha o médico de amor que dá aos mortos vida Cristo Jesus te quer curar e tem poder pra te curar Dos males todos te livrar se nele confiares Credo a quem já sabe a mais anos tem ligado A fé te salva, vai-te em paz de todo mal curado Cristo Jesus te quer curar e tem poder pra te curar Dos males todos te livrar se nele confiares Os surdos ouvem, cegos, vem, pois Cristo é poderoso Os coxos sarau e andam, vem, por seu poder glorioso Cristo Jesus te quer curar e tem poder pra te curar Dos males todos te livrar se nele confiares Se nas pra sempre seguirão aos verdadeiros crentes Demônios se expulsarão e curarão a gente Cristo Jesus te quer curar e tem poder pra te curar Dos males todos te livrar se nele confiares Dos males todos te livrar se nele confiares Um dom real Deus despertou Dos seus fiéis dom de curar Um dom real Deus despertou 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 És surdo, crê que ouvirás És coxo, crê que vais andar Fé em Deus, fé em Deus Crê que Jesus te vai curar Ó que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com teu Jesus De que sofreis, dos rins, pulmões De febre e pelo coração De tosse, nervos ou lesões De pele, dente e deflução Sarareis, sarareis Pelo poder da oração Ó que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com teu Jesus Deixai as capas e vereis As maravilhas do Senhor Tirai a pedra e gozareis As grandes bênçãos do amor Fé em Deus, fé em Deus A quem rendemos o louvor Qualquer riqueza divinal Eu gozo já por fé e pelo amor Por visão triunfal Mas gozarei com teu Jesus Quando a doença nós vem ter Em Deus devemos confiar Pois Jesus Cristo Pois Jesus Cristo tem poder Pra num momento nos curar Glória a Deus, glória a Deus Que é poderoso pra sarar Ó que riqueza divinal Eu gozo já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com teu Jesus Eu gozo já por fé e luz Eu gozo já por fé e luz Eu gozo já por fé e luz Cristo Jesus Cristo Jesus hoje vai te curar Se podes crer, se podes crer Pois tem virtude e graça sem par Para curar teu ser Vem, 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 vem para te curar Crer, crer, crer que és viver Cura divina se manifestar No teu frato ser Crito em Cristo irás receber Cura do céu, cura do céu Pois ele tem ainda o mesmo poder O poder de Deus Vem, vem pra te curar Crer, 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 agir Cura divina se manifestar No teu frato ser Muito poderoso é Cristo Jesus Pra te curar, pra te curar Todas doenças gravou sobre a luz Para te salvar Vem, vem pra te curar Crer, 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 que as de ver Cura divina se manifestar No teu frato ser Não te entito se creres em mim Que as de ver, que as de ver Cura divina se manifestar Vem, vem pra te curar Crer, crer, que as de ver Cura divina se manifestar No teu frato ser Crer, crer, que as de ver Na maldição da cruz Elevaste o teu amor Encontrar Senhor Jesus Pai, perdoa o transgressor Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Ó sim, ó sim Queres todos renovar Um maligno tentador É o autor da perdição Do pecado, mal e dor Da doença e da aflição Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Ó sim, ó sim Queres todos renovar Tu levaste, ó bom Jesus O pecado, mal e a dor E a doença sobre a cruz És o grande salvador Queres, queres, com vigor Muitas almas despertar Queres, queres, ó Senhor Transformar e me curar Ó sim, ó sim Ó sim, ó sim Queres todos renovar Deus é bom, quer sempre o bem Do oprimido pecador Ó sim, ó sim, ó sim Queres, queres, ó do ser renovar Ó sim, ó sim Enquanto para Jericó O bom Jesus passava O cego filho de Jacó Sem se cansar, clamava Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor A multidão Jesus, ó filho de Davi Jesus, ó filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó filho de Davi Atende ao meu clamor Atende ao meu clamor Sua fé Sua fé já te salvou E logo vi o bate-meu E ao bom Jesus loucou A multidão A multidão A multidão A multidão O que é a multidão A multidão Eu me achei no estado de tristeza e dor Já pra dentro da vida o fim Hoje exulto ao lembrar-me da hora feliz Em que Cristo olhou para mim Era só sua voz e preciosa Voz que eu sempre ouvia sua Então recebi a esperança Que Jesus me havia de curar Hoje eu bem alegre testifico a voz Que Jesus, o meu bom salvador É o meu defensor, o meu guia e luz Meu conforto na luta, na dor Era só sua doce e preciosa Voz que eu sempre ouvia sua Então recebi a esperança Que Jesus me havia de curar Oh que dia de Deus Um bello pra mim Em que eu vi a voz de meu Senhor Exortando-me a nele Eu bem confia Pois curou-me por seu grande amor Era só sua voz e preciosa Voz que eu sempre ouvia sua Então recebi a esperança Que Jesus me havia de curar E após a que eu sempre ouvia sua Contra os males deste mundo, Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó Cristo, glória sim, Cristo, glória sim Seu amor, paz e lenço, Ele glória sim Ferramo o seu sangue puro, pra revir a mim Quando ungido o sol de azeite, sou curado em ti Cristo, glória sim, Cristo, glória sim Seu amor, paz e lenço, Ele glória sim Só nossa alma é bem segura, ó cumpre em Jesus Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz Luz, Cristo, cura sim, Cristo, cura sim Seu amor, paz e lenço, Ele cura sim Glória adeus, glória sim, glória sim, glória sim, glória já Eu ocupo a paz em mim, sou, e lhe cura sim. A CIDADE NO BRASIL